In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti, Amen, Dominus Voviscum, et cum Spiritu Tu. Venite, adoremos, adoremos, Domino. Venite, adoremos, adoremos, Domino. Te adoramos, Deus excelso de nós todos, Criador, com Maria Imaculada, Mãe de Cristo Redentor. Venite, adoremos, adoremos, Domino. Caros peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar, onde a Senhora do Rosário nos convida à oração. Os mistérios gozosos levam-nos a contemplar o Deus faz homem para a salvação da humanidade. O Senhor esteja convosco. Inscreveram-nos para participar nesta celebração um grupo de Áustria, três do Brasil, um do Canadá, dois da República da Coreia, um da Croácia, quatro da Espanha, três das Filipinas, um da França, cinco da Itália e cinco da Polónia. Saudamos os peregrinos de algumas línguas. Queridos peregrinos de língua espanhola, o Senhor esteja com vós outros. Acendemos as nossas velas a partir do Sírio Pascal, cantando com alegria. Amém. 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 Senhor que sois o Criador da Luz, e eis os tristos desta graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor, e por intercessão da Virgem Maria que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que preservaremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no Reino dos Céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Segundo o mistério, a visitação de Nossa Senhora à Santa Isabel. Em aqueles mesmos dias, Maria se levantou e se pôs em caminho de prisa para uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saludou a Isabel. Aconteceu que, enquanto Isabel ouviu o saludo de Maria, saiu a criatura em seu ventre. Se enganou Isabel de Espírito Santo e, levantando a voz, exclamou Neste mistério, peçamos pelos mais novos para que sejam sensíveis a este Deus que vêm sempre ao nosso encontro. Padre nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venga a nós o teu reino. Há-se a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis que irem tentação, nos livremos do mal. Amém. Deus te salve, Maria, e em aire de graças, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, e em aire de graças, o Senhor é contigo. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, e em aire de graças, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, e em aire de graças, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, e em aire de graças, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, e em aire de graças, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, e em aire de graças, o Senhor é contigo. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, e em aire de graças, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, e em aire de graças, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, e em aire de graças, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória à Pátria e Filho, e Espírito e Santo. Se puder, alto em princípio, e nunca e sempre, e em século, século. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, De hoje em diante, me chamarão, Mãe aventurada, todas as gerações. Amém. 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 Terceiro mistério. O nascimento de Jesus em Belém. Amém. In princípio era o Verbo, e o Verbo era presso Dio, e o Verbo era Dio. Ele era, in princípio, presso Dio. Tudo foi feito por meio de Lui, e sem de Lui nada foi feito de ciá que existe. E o Verbo se fez carne, e venne ad abitare em mezzo a noi. E nós temos contemplado a Sua glória, glória como o Filho Unigênito, que vem do Padre, che vem do Padre, che vem de graça e de verdade. Sabemos reconhecer sempre na Eucaristia este precioso encontro com Jesus, causa da nossa alegria. Padre nosso que sei no cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Pò nostro, cada dia nos dai, hoje perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei escrever em tentação, nos livraramos do mal. Amém. Ave Maria, Piena de graça, o Senhor é com te, tu sei benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do teu seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Piena de graça, o Senhor é com te, tu sei benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do teu seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Piena de graça, o Senhor é com te, tu sei benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do teu seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, Amém. Ave Maria, Piena de graça, o Senhor é com te, tu sei benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do teu seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Piena de graça, o Senhor é com te, tu sei benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do teu seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, Amém. Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, Amém. Zdravo, Maria, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, Amém. Zdravo, Maria, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, Amém. Zdravo, Maria, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, Amém. Zdravo, Maria, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, Amém. Glória, Pátria e Filho, et Espírito e Sancto, si puter alt in principio, et nuque, et semper, et in século, século, amém. Ó Maria concebida sem pecado, Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, Santo é o Seu nome, Magnificat, Ânimo e Adómino. Quarto mistério, a apresentação do Menino Jesus no Templo. Do Evangelho de São Lucas, quando se completaram os oito dias para a circuncisão do Menino, deram-lhe o nome de Jesus indicado pelo anjo antes de ter sido concebido no seio materno. Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Depois de terem cumprido tudo o que a lei do Senhor determinava, regressaram à Galileia, à sua cidade, a Nazaré. Entretanto, o Menino crescia e robustecia-se, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus, e estava com ele. Rezemos neste mistério, para que cada cristão nos conheça com humildade a sua pequenez, diante da promessa de Deus, e cresça na felicidade. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis que ir em tentação, nos livrai-nos do mal. Amém. When eight days were completed for his circumcision, he was named... pardon? Or Mary. What? Hail Mary. Okay, so what's this? No, this is here, no. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou, mout women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou, mout women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou, mout women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou, mout women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Notre Père, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amém. 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 Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Patria de Filho, et Spiritus et Sanctus, si poterat in principio et nunc et sepèr, et in século, século, lorum. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. A sua misericórdia se estende de geração em geração, sobe que l'asca o temai, magnífico zanimo me a domino. Quinto misterio, o encontro do menino Jesus no templo. Między nauczycielami przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego, Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz on odpowiedział im, czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Que Maria nos ajude, tal como os pastorinhos, a abrir o coração à universalidade do seu amor. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Poros, cada dia do estájusz, perdwajmy się o naszych ofensas, assim como nós perdwamos, a quem nos te ofendido. I nam weszesz, że jest kire intenta, sądziwajmy się do malu. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgaj por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgaj por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgaj por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgaj por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amen. Un총이 가득하신 마리아님, 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며, 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Santa Maria, Mãe de Deus, julgaj por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amen. Un총이 가득하신 마리아님, 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며, 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Santa Maria, Mãe de Deus, julgaj por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amen. Un총이 가득하신 마리아님, 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며, 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Santa Maria, Mãe de Deus, julgaj por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amen. Un총이 가득하신 마리아님, 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시나이다. 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Santa Maria, Mãe de Deus, julgaj por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amen. Un총이 가득하신 마리아님, 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며, 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Santa Maria, Mãe de Deus, julgaj por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amen. Glória à Pátria e Filho, et Espírito e Santo, si poder out in principio et nunc et semper, et in século, século loro. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Manifestou o poder do seu braço, e dispersou os soberbos. Manifestou-nos, animou-me a domino. Irmãos e irmãs, somos imagem de um povo com a luz da fé, que rasga as trevas do medo e se abra à esperança. Em procissão, seguiremos a luz de Cristo, sobre o olhar de Nossa Senhora, a quem confiamos as nossas pressas. Amém. 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 Rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversions of sinners. Pregamos por la conversão de pecadori. Oremos por la conversão de los pecadores. Pregamos por la conversão de los pecadores. Ave Maria, gracia plena, dominus tecum, benedictatum inleribus, et benedictus frutos vim Cristo Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et inora a mortis nostre. Amém. Amém. Clamemos a Virgem Maria que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Amém. 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 Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Und flehat des Fleisches verbotene Lust. Sie macht euch zur Höhle die eigene Brust. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Podemos-lhe graças por mostrar seu bem. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. A CIDADE NO BRASIL 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 Mães, adeus, nossa mãe, ouça os nossos pedidos, aquele que por nós quis chamar-se seu filho. Salve, salve a estrela do mar, salve, mãe do fervo de Deus. Virgem incomparável, mãe da misericórdia, liberta-nos da culpa, faz-nos mansos e castos. Salve, salve a estrela do mar, salve, mãe do fervo de Deus. Salve, salve, mãe do fervo de Deus. Salve, salve, mãe do fervo de Deus. E o seguro caminho, na que vem do teu filho, sempre nos alegremos. Salve, salve, mãe do fervo de Deus. Salve, salve, mãe do fervo de Deus. Glória a Deus, Pai eterno, glória ao Filho Senhor, com o Espírito Santo, com o Espírito Santo, agora e para sempre. Salve, salve, estrela do mar, salve, mãe do fervo de Deus. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Bendito, agora bendito-lhes o objeto religioso. Bendito-lhes o objeto religioso. Bendito-lhes o objeto religioso. Bendito-lhes o Senhor fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre o veis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por interção da bem-aventurada Virgem Maria de Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade sobre os quais invocamos a vossa benção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Saudemos Nossa Senhora cantando. Amém. 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 Amém.